Ei doidinho, meu nome é Frazão Não que você me conheça E eu queria te dizer que o bom jogador de Free Fire Ele não tem frescura, ele não tem mimimi Ele não fica com esse negócio de só vale se foi capa Tô lascado O bom jogador é aquele que toma decisões rápidas Que se movimenta bem E que pega boas posições durante a safe Durante a partida inteira Um bom jogador vale por 4 jogadores Que se ele jogar bem ele consegue gravar no squad Se ele derruba 2 ele deixa o time inteiro na vantagem Este é o bom jogador, seja um bom jogador A maioria das pessoas querem pegar hype Em grandes times de Free Fire Ou então em pessoas hypadas Tipo Frazão Por que as pessoas nunca querem trabalhar sozinhas? Porque elas não tentam arriscar Eu tô 1 hora e 41 da manhã Gravando Eu tenho que dirigir cedo pra ir ali resolver um problema Eu tenho que voltar pra postar o vídeo Fazer uma thumb e de noite fazer 8 horas de live Alguém sempre quer surfar no hype de outra pessoa? Porque talvez seja mais fácil Eu tenho uma mensagem pra você Trabalhe duro Vá atrás do que é seu E nunca desista Mas jamais queira crescer Em cima de outra pessoa Caralho o maluco é brabo Porra Eu tô com um projeto aí de uma guilda Uma nova guilda Isso mesmo O plano é recrutar 70 pessoas Tudo é extremamente grátis Eu só tô chateado com uma coisa A última vez que eu fiz uma peneira Que aliás foi paga Eu tive um amigo novo Que eu deixei se aproximar de mim E infelizmente Na primeira oportunidade que teve Esse amigo se aproveitou de mim Vendeu vagas aí Por 70 reais Por 200 reais Sei lá por quanto Pelas minhas costas O objetivo da minha guilda Recrutar pessoas que sabem jogar Igual o que vocês vão ver nesse vídeo Pessoas que sabem se posicionar Pessoas que na hora da treta Da trocação Não se sentem com medo Ou ficam nervosos Sem saber o que fazer Eu quero recrutar pessoas Para ser meus amigos Porque eu sou uma pessoa muito solitária Eu quero recrutar pessoas Para fazer amizades Quero recrutar pessoas Que cheguem perto de mim E me tratem como uma pessoa E não como uma fonte de código Então eu queria convidar você Para participar da minha guilda Vamos fazer testes Eu tô bolando um site Para a gente poder fazer teste Para várias pessoas diferentes É tudo gratuito Queria convidar você Para participar das minhas lives Em breve aí no mês A gente vai sortear esse celular Para a pessoa que mais assiste a live Mas o foco é presentear Um adolescentão Que não tem condições De comprar um celular bacana Mas que tá precisando aí De um celular legal Para poder jogar Tá bom? O frete eu pago Não te preocupa Não tem esse negócio de prêmio fake Que você tem que pagar o frete Tá? Esse aqui tá bem novinho Eu acho que esse aqui Só não vem com fone de ouvido Mas eu acho que dá para comprar Por fora Esse pá Ó Nunca usei Então eu queria convidar você Para fazer esses testes Para participar Passa aí nas minhas lives Vou deixar aí fixado Aí no comentário Eu faço live na Rochita E quero que você participe aí Das minhas lives Lá você vai encontrar Várias pessoas que fazem live Tipo a Laude Tipo no Bru E eu também E eu espero muito Que vocês possam ser meus amigos Tamo junto? Tamo junto 70 vagas Espero que uma seja sua E é nóis Não importa se você é mobile Se você é emulador Se você não é nada O ponto você joga bem Vou rogar um pedaço de teia Que não tem diferença Vamos para o vídeo Meus olhos tão doendo família Daqui um dia vocês vão chegar aqui Frazão vai estar de óculos Ó Lindão Todo reluzente Aí que o porra aí ri de mim mesmo Eu já sou feio Eu já tô vendo já Que vão passar aquele óculos Pra mim que é fundo de garrafa Não tem? Aquele que a gente só usa Porque tem que usar Alarrar eu aqui Tô lascado Ih, já tem cara na frente lá? Tem não, tem não Acho que não tem nem não Tem, vai cair na frente Usa o Cristiano Usa o Cristiano Eles vão subir, será? É, ele vai subir, ele vai subir Ele vai subir Embaixo Pagaçante, já era Pectolob E aí, Ru Godzilla Ou Kong Pong E vocês, família Vocês estão torcendo pra quem? Hashtag Godzilla Ou hashtag Kong Rapaziada, eu vou torcer Eu vou honrar a minha raça Que nem disse o Yel Vou torcer pro Calambo Dos Calambo O filme do que eu assisti Ele fica lá Todo enrabante Atrás daquela mulherzinha loura Aí falece King Kong Fica apaixonado pela lourinha É É isso que acontece com os gados Meu parceiro Meu Deus Quando era pra ser gado Kong Gado, mano Gado Isso aí Esse filme aí Mas é tudo ficção Não que eu saiba Nunca fui no Japão Mas eu acho que não existe Godzilla Né Ou e também não existe Kong Então isso aí, cara É só tipo As paradas pra entreter a gente Né Porque não é uma luta legal Né Sabe que tem uns caras assim Que nem o Mukaya Ou essas lendas Que ficam discutindo assim Batman Não Goku Versus Superman Tu é doido Mas Superman ganhava Ó Aí nada Quem é Superman Perto do Goku Faça uma declaração Para o Rufus Mas uma bem feita É só pra entreter Rapaziada É só pra entreter Falei Tá ligado? Tipo Aí brota um terceiro Cadê assim O Naruto Dava um pau Nos dois Com a mão amarrada Nas costas Mas sempre foi só Dele, né Pô Verdade É O colega Estão aí no celular E nem pelo aqui Estranho, né Porque continua no jogo Ali, né Passou direto Morri Tô vivo Chupa Tem carro de arro Cara chato Eu vou ter que matar ele Se eu não matar ele Eu tô ferrado Eu não tenho gelo Rufus Foi a batida Que vacilo Que moral Caralho Aquilo é um cara Aquilo ali é um cara Corri Se não tivesse Estivado Isso aqui Tinha ferrado You are beautiful Hc Hc E tem cara ali, vou ter que descer Tem jeito Ah, agora já era mesmo Ah, agora cheguei no limite do limite Vai dar buiá Isso não tem como, irmão Não tem, não dá, não dá mesmo Bagacei ele ainda Não tem mais kit Esbagaçaram o outro que tava ali Agora já era Não tem mais o que fazer Não tá com duas barras Eu não tenho kit Eu não tenho Tô com 119 de HP Não tenho kit Não tenho gelo Não tenho granada Se tivesse um Eu tenho o Cristiano Ronaldo Pode ser, né? Ele não te vira não 31 Eu sou de manchupa Eu sou de manchupa Tinha que me respeitar, rapaz Caramba, Rufo Mas na moral, que mentira, Rufo Que mentira, cara